Olá, eu sou o Aguilar, eu sou coordenador do curso da Economia da Influência Digital aqui na PUC do Paraná, no modelo 4D, e eu queria falar um pouquinho sobre o profissional do futuro nessa área da Economia da Influência Digital. Esse profissional, ele fundamentalmente precisa entender muito de tendências, fazer essas leituras e poder perceber a mudança nos tempos e nos comportamentos de uma forma geral. Um comportamento que esse profissional deve ter no futuro, deve ter agora, mas deve ter no futuro também, é a capacidade de comunicar de forma ética as informações que ele quer tratar nas redes de uma maneira geral. Não vai ter mais espaço para aquele indivíduo que quer passar informação de forma não verdadeira. Fake news é uma coisa que não vai existir, ou pelo menos vai ser pautado por muita ética e muito cuidado. Obrigado.